Volta o Junior de Barranquilha, começa a gostar do jogo, a bola tabelada pelo Thiara, passou pelo primeiro, escapoliu, vem no comando, olha o pico, faz o giro, atrasou, deixou na minha esquerda, era agora pra Gonçalves, Gonçalves na canhota, entre o Gogo Tienes, lançou pelo botão pra dentro da grande área, o empurrão, empurrou no Juan, o árbitro não deu nada, na canhota recuperou, Gonçalves cruzou, escolheu, entrou. Gol do Junior de Barranquilha, Teófilo Gutiérrez, dá teu com a cabeça na trave e botou no fundo do barbante, que bodeira aqui no setor do Pará, quando o cruzamento foi feito pelo jogador Gonçalves, escorou quase junto da trave e botou no fundo do barbante, 21 de jogo. O Júnior sai na frente agora, tem um, zero, a rádio líder no futebol e o detalhe Wagner. A zégua do Flamengo em linha, quatro jogadores na marcação, um ao lado do outro, e ninguém conseguiu cortar o cruzamento que veio da esquerda, o complemento foi do Gutiérrez, que se chocou com a trave, Muralha não tocou na bola, pulou atrasado, e o Réve após o gol, reclamou com o árbitro que tinha havido uma falta, acontecido uma falta na meia lua, que ele não deu, garotinho. Apolinho, que vida tocou pro Muralha. Bateu o troco, escanteio pelo alto cabeçado, o ano pentito. Flamengo! Flamengo! O Juan! Esse guys fazer cobrado a bola bem de curva, o Juan, sempre o seu Juan, o veterano Juan, o experiente Juan. foi de peixinho que ele botou lá no cantinho direito do goleiro Vieira empatando o jogo 31-31 do segundo tempo agora tudo igual Fladego tem um Fladego tem um é a hora da virada Wagner é isso aí garotinho não deu para o Hever tampouco para o atacante do Flamengo e o Guapo traz mesmo marcado testou explodindo o barco de inimiga empata o Mengão aqui no Maraca olha a Dias recebeu livre dentro da área, atirou, defendeu olha o troco lançando pelo balto na área bola cortada na zaga emendor e virada e entrou Flamengo do Flamengo vive Viseu virando lá da direita um balaço de caneta direita botou lá no alto lá no ângulo Viseu desempata Viseu vira aos 37 do segundo tempo faz mais Flamengo dois dois Marangu tem um e eu digo que valeu Wagner foi um mandolão garotinho e o Viseu continua comemorando foi para a galera foi para o banco de reservas abraçou o Rodolfo um golaço espetacular sem pulo fantástico morreu no canto superior não deu para o goleirão ele explodiu de novo Farreira de inimiga Mengão de virada dois a um garotinho e foi importante o pivô